O primeiro filho dos sábios e seus caminhos O primeiro dia que andou por essa terra Sou um júnior nato que evoluiu sozinho Criou ninjutsu e uma nova era Ouvindo fogos que vinham das sombras Entendi o valor que há no meu poder Um sharinganto, essa perspectiva Que somente meus olhos podiam compreender Mesmo eu sendo mais capaz Foi meu irmão que sucedeu meu pai Que rejeitou meu ideal De que só pra força se alcança a paz Com ódio eu não vou descansar Passa diante a minha vontade Vou retornar pra derrotar a chura E pra ser ao mundo a minha verdade